Música Fala ai pessoal, aqui é o Beno Xtreme E você deve estar pensando assim, vendo o maldito cabeçudo Tanto tempo que tu não aparece aqui pra gente Sim galera, tem realmente muito tempo que eu não apareço assim Mostrando minha cara feia pra vocês E você deve estar reparando também na falta de vídeos que está aqui no canal Eu vou te explicar o que aconteceu Semana passada, sim, foi semana passada Eu saí com mais 3 colegas, Marcelo, Diego e Tom Tom Pra dar uma volta até o Nordeste Não, Nordeste não, nós fomos até a Bahia só Fomos até Salvador de carro Pra dar uma volta pelo Brasil, pra tirar um pouquinho de férias E por isso o canal ficou assim, meio que 3 dias sem ter vídeos Mas 3 dias também, acho que não é por isso que a galera 3 dias não, esses vídeos vão entrar hoje Então foram 2 dias e meio E a minha internet também aqui não colabora muito, galera Pra eu poder postar vídeos sempre que quero A galera sempre pergunta, Beno, cadê a live stream? Live stream, galera, com essa internet de hoje em dia que eu tenho aqui Não dá, porque eu vou fazer tipo 20 minutos de live Passados esses 20 minutos a internet vai cair E a galera que estiver lá assistindo vai ficar sem assistir a live Eu não quero, eu só quero fazer a live quando tiver uma net que possa dar um trabalho contínuo Pra galera assistir Galera, eu tenho aqui algumas coisas que eu não vou mostrar nesse vídeo Mas eu vou mostrar assim, todas essas bolsas aqui São presentes que a galerinha me ofereceram lá em Campinas Eu achei muito maneiro E eu vou fazer um vídeo mostrando ele Só que dessa vez tem muita, muita, muita coisa mesmo Eu tenho aqui 4 bolsas cheias de coisa Vou ficar uma meia hora só mostrando isso Que a galera trouxe aqui Cara, a Bianarquia é fera E eu guardo aquilo num cantinho muito especial Porque, caraca, essa câmera tá muito pesada É aquela câmera que eu usava em Portugal Aquela que é muito pesada Porque eu não sei onde tá o carregador da minha outra câmera Aí ela tá sem bateria e eu não consegui gravar com ela Tive que começar a gravar com essa câmera aqui mesmo Bom galera, esse vídeo aqui é pra dar um updatezinho pra vocês Porque o canal ficou assim esse tempinho parado Ah, e tem outra coisa A mansão do Erobrine Com o maldito do Vilhena, galera É assim, o servidor que eu tenho hoje em dia O mínimo, o máximo que ele consegue recuar no jar dele É até 1.4, 1.7 E pra poder jogar a mansão do Erobrine corretamente A gente tem que recuar até 1.4.2 Porque aquele mapa foi feito especificamente pra essa versão 1.4.2 E se a gente jogar em uma versão diferente, dá um bug Tanto que vocês viram Nós matamos aquele aranha, não sei se foi aranha O bruxo Nós matamos o bruxo e a portinha não abriu Nós tentamos gravar o episódio seguinte E não deu porque o mapa ficou todo bugado Nossa, meu braço tá doendo Eu tô aqui segurando ele apenas a 3 minutos e 6 segundos E tá doendo pra caramba Porque essa máquina é muito pesada Bom, eu vou tentar resolver isso Da mansão do Erobrine com o Vilhena Nem que a gente faça em lã Trabalhe em lã nós dois juntos Um faça de serva Se bem que com a minha internet Eu fazer de serva vai ficar muito ruim Vai ficar um lag gigantemente gigante Mas vou ver E eu vi que vocês gostaram bastante Daquela série da Estratosfera Que o cabeçudo do Feromonas apareceu Aquele maldito cabeçudo Já tava com saudade de gravar com ele Essa série vai continuar Porque não é independente de já Pode estar em qualquer versão Que ele vai funcionar bem Bom, galera Esse vídeo, então Ele vai ficar por aqui Era só mesmo pra Dar uma explicação pra vocês A falta de vídeo E o que aconteceu Eu vou fazer o roteiro Que nós fizemos Nós saímos do Rio Paramos em Guarapari Depois fomos pra Porto Seguro Salvador Chegamos em Salvador E começamos a descer Paramos em Vitória da Conquista E Governador Baladares Minas Gerais E voltamos normalmente pro Rio Nós saímos numa sexta E chegamos num sábado De tarde Porto Seguro Eu acho que foi a melhor cidade Da qual nós visitamos Porto Seguro é muito fera Muito maneiro mesmo Salvador não é tudo aquilo Que o pessoal fala na televisão É maneiro Mas não é tudo aquilo Eu acho que a melhor cidade A mais maneira assim Mais bonita Que nós nos divertimos mais Foi mesmo em Porto Seguro Por isso eu recomendo Quem puder dar uma passadinha por lá Que vai valer muito a pena Eu até postei Algumas fotos Dessa viagem No Instagram Por isso se você não segue o Instagram Dá uma olhadinha aqui na descrição Tá escrito Tem o link pro meu Instagram Que vocês vão ver Algumas fotos De lá Mas de resto É só isso Pessoal Muito obrigado pela companhia de vocês Muito obrigado Por esse apoio Que todos vocês estão me dando Obrigado por assistirem Um grande abraço Fiquem bem 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 Fiquem bem